Parabéns Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Tenha tudo de bom Do que a vida contém Tenha muita saúde E amigos também Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Tenha tudo de bom Do que a vida contém Tenha muita saúde E amigos também